Estou de volta para a gravação do vídeo 22 de 40 da Saga do Rio de Janeiro. 800 questões para garantir a sua aprovação. Para você aí do outro lado que não me conhece, meu nome é Paulo Machado. Eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas aqui no Estado da Bahia. E vamos lá, queridão. Nós vamos agora responder da questão 421 até a questão 440. Isso mesmo, meu queridão. Caso você não saiba, você já perdeu a resolução de mais de 400 questões focadas no concurso do Rio de Janeiro. Sabe o que você faz para garantir que nos próximos vídeos você vai ficar ligado nessas questões gratuitas? Você vai fazer o seguinte, você vai parar o vídeo agora, vai se inscrever no meu canal e vai ativar as notificações. Vamos, deixa de preguiça. Se inscreva no canal e ative as notificações. Isso mesmo, queridão. O jabá aqui é feito logo no início. Vai, se inscreve, ativa as notificações. E mesmo sem saber o que eu vou falar daqui para frente, já deixa o seu curtir. Você que me assiste todos os dias e não está deixando o curtir nos vídeos, queridão, você é um fanfarrão. Beleza? Vamos embora. Hoje eu vou de processo penal, queridão. Já resolvemos aqui constitucional, já resolvemos aqui administrativo, já resolvemos aqui código de normas do Rio de Janeiro. O pau está quebrando e você talvez esteja perdendo. Vem comigo nos próximos vídeos. Queridão, a parada é a seguinte, nós estamos aqui com a prova do Rio de Janeiro, ok? Concurso do Rio de Janeiro feito pela Banca Cetro, que é a que vai fazer o seu concurso. Vamos lá? Querido, seguinte, vou responder agora praticamente todas as questões que caíram de processo penal no concurso do Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, veja, questões 421, 422, 423, 424 e 425 são os cinco itens da questão 45 do concurso do Rio de Janeiro, prova de provimento, tipo A. Beleza? Vamos lá. Me responde aí, questão 421 de 800. Autoridade policial poderá arquivar autos de inquérito. Me responde aí, autoridade policial poderá arquivar autos de inquérito. Responde pra mim, vai. Responde. Questão verdadeira ou questão falsa? Me responde aí, lógico que a questão está o que, senhores? Falsa. Alteou do artigo 17 do CPP, texto seco mais uma vez. Vai cair muito texto seco nessa prova, fica ligado, queridão. Veja, autoridade policial de jeito nenhum pode mandar arquivar os autos do inquérito. Isso é texto seco, não tem o que inventar. Perfeito? Então vamos embora. Questão agora, 422 de 800, a questão número 2 de hoje. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que deve ser cumprida pela autoridade policial. E aí? Todas essas questões que eu vou responder, essas 5 primeiras questões, são sobre inquérito policial. Então me diga, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que deve ser cumprida pela autoridade policial. Ô gente, nos termos do artigo 14, questão falsa. Queridão, se liga no movimento. É óbvio que o ofendido ou seu representante legal e também o indiciado podem requerer qualquer diligência. Agora, o delegado não é empregado das partes. O delegado não é empregado do ofendido. Não é empregado aqui, querido, do indiciado. O delegado, a seu critério, vai analisar se cumpre aquilo que foi requerido pelo ofendido. Pelo indiciado e blá, blá, blá. Perfeito? Então ficou errado só essa parte que diz que o delegado estaria obrigado ou a autoridade estaria obrigada. Perfeito? Se ligou do movimento? Vamos embora. Vamos agora com a questão 423 de 800. Olha aqui. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos de inquérito serão arquivados na delegacia de polícia até a provocação do interessado. Ô gente, fala pra mim, vai. Questão falsa, né gente? Basta dar uma lindazinha rápida no artigo 19. Como assim? Nos crimes em que não couber ação pública, os autos de inquérito serão arquivados na delegacia? Não! Serão remetidos para o juiz competente. Serão remetidos para o juízo competente. Perfeito? E não arquivados na delegacia. Dê uma olhadinha aí no artigo 19. Vale a pena. É texto seco de novo. Ai, que surpresa, certo? Cobrando texto seco. Queridão, olha só. A questão então ficou falsa. Vamos agora para a nossa questão de número 424 de 800, a questão número 4 de hoje. Querido, a autoridade policial depende de autorização judicial para poder realizar a reprodução simulada dos fatos. E aí? A autoridade policial depende de autorização judicial para poder realizar a reprodução simulada dos fatos? Lógico que não! A autoridade policial pode fazer a reprodução simulada e não depende de autorização judicial nos termos do artigo 7º do Código de Processo Penal. Agora tem que tomar cuidado no momento da reprodução simulada para respeitar a moral, para respeitar os bons costumes. Reproduzir uma cena de sexo, por exemplo, no meio da rua, lá no... Não dá um negócio de... Se ligou? Então se liga aí no artigo 7º do Código de Processo Penal. Queridão? Questão 425 de 800, a número 5 de hoje. Vem comigo, se levanta do sofá, meu queridão. Não deixa o sono bater em você, não. Vamos comigo, vamos comigo! No relatório do que tiver sido apurado, a autoridade policial poderá indicar testemunhas que não não foram inquiridas, não foram inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. E aí, fala para mim... Bora, meu filho, responde aí! Minha amiga Patrícia Piva, que está sempre comentando meus vídeos, me responde aí, minha querida! Bruno também lá de Santa Catarina, fala para mim, me responde aí! Tássio, comenta aqui embaixo, Tássio! E aí, vamos lá galera, me diga, me diga, me diga! E aí, no relatório do que tiver sido apurado, a autoridade policial poderá indicar testemunhas que não foram inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. E aí, terminou o inquéritozinho, o delegado vai fazer o relatório. Aí, lá no relatório, ele pode indicar uma testemunha que não foi inquirida por ele, mencionando o lugar onde possam ser encontradas? Questão verdadeira! Está lá no artigo 10, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Anota aí, porque aqui eu já registrei. Vamos lá? Queridão, se liga! Se liga no movimento! Vamos agora para as questões 426, 427, 428, 429 e 450. Questões cobradas, repito, na prova do Rio de Janeiro. E agora, 5 questões sobre competência. 5 questões sobre competência. Eu transformei a questão 46 em 5 questões. Vamos analisar os 5 itens. Vamos lá! Questão 46 da prova do Rio de Janeiro 2012. Vamos lá! 5 questões aqui. Queridos, tudo sobre competência. Tudo sobre competência. Vamos lá! A competência será, via de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o primeiro ato de execução. Responda, meu filho! Questão verdadeira ou falsa? Volta o vídeo aí, não vou repetir, não. Gente, questão falsa. Falsa. Gente, a questão caminhou para estar correta. Se você já leu o artigo 70 do CTP, você sabe que ela caminhou para estar correta. Mas ela ficou errada no finalzinho. Veja, a competência realmente, ela será, via de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Perfeito. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o primeiro ato de execução, não. Pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. É assim que estaria correta a questão nos termos do artigo 70 do Código Penal. Beleza? Ou, do Código de Processo Penal. Simbora. Questão agora, 427 de 800, ao número 7 de hoje. Queridão, ainda sobre competência, hein? Até a 430 é só sobre competência. Nos casos de ação exclusivamente privada, o foro competente será sempre o do lugar da infração. Responde aí. Vai, vai. Essa pode ser a questão que resolva. Essa pode ser a questão que lhe dê o cartório da capital. Vai, me diga. Nos casos de ação exclusivamente privada, exclusivamente privada, o foro competente será sempre o do lugar da infração. Questão? Falso. Porque, veja, nos casos de ação exclusivamente privada, o foro competente qual é? É o foro de domicílio ou da residência do réu. Está lá no artigo 73 do CPP. Ei, queridão. Nesse caso aqui, de ação exclusivamente privada, o querelado tem essa possibilidade de escolha. Ele pode escolher o foro de domicílio ou o foro de domicílio do réu. Se ligou? Perfeito? Tranquilão? Então vamos embora. Questão respondida pelo artigo 73 do CPP. Anote aí, queridão. Vamos lá. Questão agora, 428 de 800, a número 8 de hoje. Ainda sou competência, hein? Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Fala lá pra mim, meu queridão. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Você não sabe o lugar da infração? Vai, então, pelo domicílio ou residência do réu. Questão verdadeira. Artigo 72 do Código de Processo Penal. Registra aí, meu queridão, porque aqui já está anotado. Questão verdadeira. Texto 100 de novo, né? Só pra variar. Olha, questão 429 de 800, que, diga de passagem, ela está ligadíssima com o direito constitucional. Ao Supremo Tribunal Federal competirá, privativamente, processar e julgar os seus ministros nos crimes de responsabilidade. E aí? É o Supremo que julga os seus próprios ministros nos crimes de responsabilidade? Sim ou não? Não! Ministro do Supremo Tribunal Federal é julgado nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal, assim como o Presidente da República. Gente, Senado Federal é que julga o Presidente por crime de responsabilidade e não o próprio STF. Perfeito? Se ligou no movimento? Presidente da República, além dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e mais algumas autoridades são julgadas pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Agora, nos crimes comuns, aí sim, o próprio STF julga os seus ministros. Beleza? Show? Guardão? Vamos lá? Simbora? Pra cima? Já curtiu o vídeo? Conta aí, meu filho. Ó, questão 430 de 800. Ei, antes de ir pra próxima questão, dê um sorriso aí, vai. Onde você estiver? Vai, 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 vai. Dá um sorriso. Dá um sorriso, vai, vai. Dá um sorrisão aí, queridão. Dá um sorrisão. Vai, se movimenta aí onde você estiver. 430 de 800. Ainda sobre competência. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz que primeiro receber a denúncia. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz que primeiro receber a denúncia. Questão verdadeira ou falsa? Então, basta, meu queridão, você lembrar aí do artigo 70, parágrafo 2º. Questão falsa. Questão falsa. Queridão, eu, inclusive, separei pra você aqui o artigo 70, parágrafo 2º, pra você ficar ligadão no movimento. Me aguarde um pouquinho, não sai daí, não. Artigo 70, parágrafo 2º. Olha só. O artigo 70, parágrafo 2º, diz assim, ó. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, quando for fora, o último ato, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. O último ato foi lá. Mas nós vamos considerar a juiz competente o do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. A resposta 70, parágrafo 2º. Beleza? Se ligou? Deixa eu guardar esse trem. Então tá. Então, questão 430, solucionada. Artigo 70, parágrafo 2º. Questão falsa. Ok? Vamos agora, queridos, para mais cinco questões. E as cinco questões que eu vou tratar agora com você, são questões sobre recursos no Código de Processo Penal. Questões sobre recursos. E aí vai minha dica que eu venho dando dentro dessa saga. Querido, você precisa ler o texto seco. Leia o Código Penal, leia o Código de Processo Penal, leia o Código Civil, leia o Código de Processo Civil, leia o Código Tributário Nacional, leia a Constituição Federal, leia o texto seco, porque vai cair muito texto seco nessa prova. Perfeito? Então, vamos lá. Questão agora, 431 de 800. Sobre recursos no processo penal. Vamos lá. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Salvo, quando tiver de sacanagem, hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Óbvio que não. Aliás, esse é texto do artigo 579 do Código de Processo Penal. Essa aqui básica, né, gente? Bastaria até passar do olho, sem querer, lá no artigo 579, que dava para acertar. Ok? Ó, salvo quando for de sacanagem. A parte não é prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Você ligou? Tranquilo? Anotou aí? Então, vamos lá. Questão agora, 432 de 800. A número 12 de hoje. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. O MP não pode desistir de recurso que haja interposto. E aí? Fala pra mim. Questão verdadeira. O MP não pode ser fanfarrão. O MP lançou a mão no arado e não pode olhar para trás. Não pode. Se o MP fez o recurso, bota pra moer, Ministério Público. Artigo 576 do Código de Processo Penal. Beleza? Texto seco de novo. Acredite. Vem. Ó. Caberá apelação no... Já estou aqui na 577. Beleza? Já estou na 577. Corda, Paulo. Já estou na 433 de 800, a número 13 de hoje. Caberá apelação no prazo de 5 dias da sentença que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. E aí? Caberá apelação no prazo de 5 dias da sentença que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. Questão falsa. Falso. Falso porque, gente, veja, não é apelação. Aqui o que cabe é recurso em sentido estrito ao teor do 581, inciso 8 do CPP. Não é, não se trata aqui de apelação, inciso de recurso em sentido estrito. E adivinhe texto seco de novo. Vamos lá. Questão agora 534 de 800. Caberá recurso de apelação das decisões do tribunal de júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Caberá recurso de apelação, aliás, isso acontece muito, das decisões do tribunal de júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Desculpa. Posterior à pronúncia. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira. Artigo 593, inciso 3, a linha A do CPP. Perfeito, queridão? Se ligou no movimento, meu querido. Questão verdadeira. Texto seco de novo. Vamos para a questão número 15 de hoje, questão 435 do desafio. Ó, ainda sobre nulidade. Se o recorrido for o réu, se o recorrido for o réu, se o recorrido for o réu, será intimado do prazo para oferecer contra-razões na pessoa de seu defensor. E aí? Texto seco de novo, né, gente? Se o recorrido for o réu, será intimado, quem advoga aí, isso aqui é tranquilo, né? Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo para oferecer contra-razões na pessoa de seu defensor. Questão verdadeira, 588, parágrafo único. Perfeito? Então, foram aí as cinco questões sobre recursos. Se eu não me engano, eu comecei falando dessas cinco questões, dizendo que seriam cinco questões sobre nulidades. Se foi isso mesmo que eu falei, desconsidere aí. Foram cinco questões sobre recursos, ok? Recurso de apelação, recurso de sentido estrito, quem vai ser citado, quem não vai, quem vai ser notificado, quem não vai. Beleza? Se ligou? Anotou aí? Então vamos lá. Vamos para as últimas cinco questões de hoje. Agora sim, questões sobre nulidades. Cinco questões sobre nulidades. E mais uma vez você vai perceber que é texto seco de novo cobrado no concurso do Rio de Janeiro. Lembrando, não é cansativo lembrar que as 20 questões de hoje foram cobradas no concurso do Rio de Janeiro, o último, feito pela mesma banca que vai fazer a tua prova, baseado no mesmo edital que você está estudando. Se ligou? Então essas questões são importantíssimas para você. Vamos lá. Sobre nulidades, agora sim, no processo penal. Julgue aqui essas cinco questões. Questão 436 de 800. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Eu, inclusive, estou lembrando aqui da teoria do Fruits of the Poison Street. Teoria dos Fruits da Árvore Envenenada, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal no lendário julgamento do caso Collor de Mello. Fala para mim. A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. Questão verdadeira, artigo 573, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Anota aí. Beleza? Verdadeiríssimo. Agora, professor, toda vez que não tiver anulidade no processo, ele vai ser anulado? Não. Você pode retirar aquele ato que é considerado nulo e todos que ficaram viciados por conta dele. Agora, as outras provas que foram alcançadas de forma autônoma, sem problema. Beleza? Se ligou? Então tá. Querido, questão agora é 437 de 800, a número 17 de hoje. Vamos embora! Olha só. A declaração de nulidade independe da ocorrência de prejuízos para acusação ou para defesa. E aí? Fala para mim. A declaração de nulidade independe da ocorrência de prejuízos para acusação e para a defesa. Questão falsa. Nos termos do 563 do Código de Processo Penal, querido? Eu só vou ter declaração de nulidade se tiver prejuízo ou para acusação ou para defesa. Se não tem prejuízo para ninguém, não marca se declarar nulidade. Perfeito? Essa é a regra do 563 do Código de Processo Penal. Ó, ocorrerá nulidade por incompetência, mas não por suspeição do juiz. Essa é a minha questão 438 de 800. E aí? Ocorrerá nulidade por incompetência, mas não por suspeição do juiz. Pessoal, o próprio 564 do CPP, no inciso 1, onde ele diz que vai haver nulidade por incompetência, nesse mesmo inciso 1, ele diz que vai haver nulidade também por suspeição, por suborno. E aí depois, no próprio 564, lá no inciso 2, ele vai falar por ilegitimidade da parte. E ainda tem as nulidades lá nos incisos 3 e 4 do 564. Perfeito? Então tem vários casos. Um deles, um deles, sem dúvida alguma, vai ser por suspeição. Por incompetência, por suspeição, por suborno, por ilegitimidade das partes e mais alguns outros casos. Eu recomendo aí a leitura do 564. Beleza? Tudo bem. E vamos agora, queridão, para a questão 439 de 800. A número 19 de hoje. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte não poderá ser sanada. Olha só. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte não poderá ser sanada, mesmo diante da ratificação dos atos processuais. E aí? Questão falsa. Falsa, gente, ao teor do 568 do Código de Processo Penal. Por quê, Paulo? Se liga. A nulidade... Realmente existe nulidade por ilegitimidade do representante da parte. Mas ela pode ser sanada diante da ratificação dos atos processuais. O CPP diz isso clara e objetivamente. Beleza? Anotou aí? Queridão, então vamos lá para a nossa última questão de hoje. Mas antes da última questão, deixa eu dar um aviso para você. Querido, não sei se você está sabendo. Mas no dia 20 de maio, com a permissão do Papai do Céu, eu e o professor Eliezo Rocha estaremos fazendo uma revisão poderosíssima para a prova para o concurso do Rio de Janeiro. E, meu querido, eu não sei o que você vai fazer na véspera do concurso do Rio. Não sei se você vai para a praia, se você vai curtir a Barra da Tijuca, mas eu sei que tem uma porrada de gente. Já tem uma porrada de gente. Sala quase lotada. Tem uma porrada de gente que já se comprometeu comigo de participar desse aulão de véspera. E se você quiser participar também, mesmo que você esteja vendo esse vídeo três semanas depois, quem sabe ainda tem uma vaga. A galera está... Todo dia tem pessoa que passa a mensagem para mim e garante a vaga. Mas quem sabe ainda tem uma para você. Sabe o que você faz, querido? Ó, deixa eu falar. Meu amigo, eu e o Eliezo, nós vamos responder mais de 150 questões em oito horas. Não vai ter revisão mais fera na cidade do Rio de Janeiro. Vai ser lá no Hotel Prodigy, tá? As nove da manhã até as dezoito. É o pau quebrando. Não tem esse negócio de ficar explicando isso, explicando aquilo. Não tem esse negócio de sentar. O pau vai quebrar, queridão. O pau vai quebrar, ó. O pau vai quebrar. Beleza? Vai ter até música de fundo nessa bagada. E eu preciso que você se comprometa, queridão. Sabe o que você faz? Manda um zap para mim se você quiser garantir a sua vaga. 618-603-4545. 618-603-4545. Manda um zap para mim e quem sabe ainda tem uma vaga para você. Ó, toda a descrição desse evento vai estar aqui embaixo, ok? Olha aí na descrição. Dá uma olhadinha que vai estar aí. Vai ser lá no Hotel Prodigy, no anexo do aeroporto Santos Dumont. Fica a 15 minutos. Esse hotel fica a 15 minutos da praia de Copacabana. Uou! E fica a 40 minutos da praia da Barra da Tijuca, onde alguns dizem que pode ser a prova porque a última foi lá. Beleza? Vamos para a última questão de hoje e depois vamos para a nossa dica motivacional. Querido, 420. Seguinte. É possível arguir nulidade a que tenha dado causa. É possível arguir nulidade a que tenha dado causa. E aí? Você deu causa à nulidade e você mesmo arguiu à nulidade. Questão? Verdadeira ou falsa? Falsa. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Menal. Ô, querido, basta lembrar daquele princípio que diz o seguinte, que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ora, você mesmo, você mesmo, deu causa à nulidade e está arguindo a nulidade? O 565 proíbe. Se ligou no movimento, querido? Então, essas foram as 20 questões de hoje. Já estamos aí com 440 questões em 22 dias. Se Deus quiser, vamos umas 800 questões. E, querido, veja só. Na nossa dica motivacional de hoje, eu quero que você se levante. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo em pé. Você sabe que eu gosto de gravar meus vídeos em pé. De vez em quando, por insistência da minha esposa, ou por alguém que esteja perto, ou por insistente cansado, eu gravo o vídeo sentado. Mas você sabe que eu gosto de gravar o vídeo em pé e eu gosto de me movimentar. E se a câmera pegasse movimentos aqui, certamente eu estaria me movimentando. E é dentro desse contexto que eu quero te dar a dica motivacional. Querido, uma cientista citada por Paulo Vieira em seu livro O Poder da Ação, cientista chamada M. Kut, ela diz que, ela diz que, apenas dois minutos, olha só, apenas dois minutos que você fica na posição da Mulher Maravilha, não sei se as meninas aí vão lembrar, dois minutos, ó, ombro pra trás, peito pra frente, punhos cerrados no... no quadril, na cintura, apenas dois minutos nessa posição, olhando pro horizonte, pernas entreabertas, olha só, olhando pra cima, ombro pra trás, peito pra frente, punhos cerrados na cintura, pernas entreabertas, apenas dois minutos nessa posição. Foi constatado, pesquisa científica, em apenas dois minutos, seu corpo passa a produzir 20% a mais de testosterona. Seu nível de testosterona aumenta em 20%. E o nível do cortisol, que é o hormônio do estresse, abaixa em 15%. Por quê, querido? Por uma coisa óbvia, por uma coisa óbvia, existe uma simbiose, existe uma ligação entre mente e corpo. Se você está, se você está, meu querido, com os ombros pra baixo, se você está olhando pra baixo, se você está sem movimento, querido, certamente você está uma pessoa desanimada. Você já viu uma pessoa que está em depressão, está o tempo todo dançando, uma pessoa que está em depressão, olhando pra cima e fala, uhuuu, tudo está acontecendo. Você já viu isso? Não, querido. Porque como diz o poderoso coach Tony Robbins, ele diz o seguinte, movimento é poder. Querido, se você quer movimento, se você quer nesse momento, nesse momento, produzir alegria pra você mesmo, só depende de você. Você pode dar permissão. Paulo, o que eu posso fazer então? Primeira coisa, levantar onde você estiver. Onde você estiver, onde você estiver. Você sabe por que, muitas vezes, quando você está lendo um texto seco, dá vontade de dormir, ou a pessoa que vai ler a Bíblia, dá vontade de dormir? Por uma razão simples, porque você senta pra você ler, você geralmente curva os ombros, você geralmente abaixa a cabeça, e o seu corpo entende que você quer dormir. Queridão, agora experimenta ler um texto seco aí, andando, como eu geralmente faço, dando cambalhota, experimenta ler um texto seco, queridão, de uma forma diferente, gerando movimento, e você vai perceber que tudo muda. Então, queridão, não tem depressão que aguenta, que pare de frente, de movimento. Queridão, movimento. Ó, como eu já vi aí, por exemplo, o Paulo Vieira mandando, os seus pupilos fazerem, você pode simplesmente agora, onde você estiver, levantar da cadeira, e fazer agora gritos de vitória. Ó, mão pra cima, como se você tivesse acabado de ganhar o título. Vamos lá, todo mundo, quem fizer esse exercício comigo, eu quero que comente aqui embaixo, beleza? Eu vou parecer doido aqui, mas quem tem medo do ridículo, nunca vai viver o extraordinário. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você, queridão. Aí, onde você estiver, eu quero que você faça, e me diga se você conseguiu mudar o seu estado mental. Quero que você se posicione assim, ó, se posiciona, vai, se posiciona aí, levanta, deu pausa no vídeo, já voltou? Então vai lá, quero que você agora, faça assim, uhul, vai, fala comigo aí, vai, 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 sai de perto aí, ou então deixa o pessoal achar que você é doido. Uhul, vai, uhul, uhul, rito de guerra, vai, yes, 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 faça isso aí por um minuto, querido, e me diga se você consegue ficar triste, me diga se você consegue ficar sem produzir testosterona no seu corpo, queridão, às vezes a sua mulher vai se beneficiar desse exercício, meu queridão, vai, queridão, vai, queridão, me ajuda aí, meu irmão, ajuda a patroa, minha querida, se você está mortinha, sai estudando, vai, manda um uhul, manda um yes, e vai encontrar a paixão da sua vida, saia desse estado de morbidez, e vamos para cima, queridão, vamos para a Ecto, vamos!